Música Todinho, vai eu aqui, Todinho, diretamente aqui do Carrefour, daqui de Itapevi, né? Itapevi, e eu tô convocando a galera aqui porque a nota tá demorando muito, então eu tenho que chamar os conferentes, aí como é que chama a conferente, ó. Música Aí é assim que chama a conferente, que daqui a pouco vai vir um montão aqui, ó, vai entregar a minha nota do Andréa Russa, ó, tá aqui, Andréa Russa aqui, juntado aqui, a galera toda aqui esperando nota aqui, então tá esse é um perreio só, né? Aí, ó, com a minha amiga Sheila aí, ó, tá vendo aí como é que é o surpreito que a gente passa? Tem um montão de geladeira deitada aqui também, ó, vem pra cá, vem pra cá descarregar esse sorvete, o negócio tá bom demais, hein, tá bom demais. Olha aí, ó, já chegou mais dois aí, chegou mais dois aí, ó, ó, o que é que eu falei que a nota chega? Lá, chamo de novo. Deixa eu chamar, deixa eu chamar, deixa eu chamar. Lá, chamo de novo. Lá, chamo de novo. Lá, chamo de novo.